28 de julho aí, beleza pessoal? Coeirazinha aqui, básica Deixei uns vídeos aí, montem hoje Vídeo da estrada, uns vídeos lá na roça dando uma trabalhada, puxando as estacas Um vídeo que tem uma entrevista, uma parte da entrevista com o ministro da infraestrutura Falando sobre o possível asfaltamento da transamazônica nesse trecho que eu sempre estou mostrando aqui no canal Vamos torcer para que se inicie aí essa obra E é isso aí, eu gostaria de agradecer a todos aí que estão inscritos no canal As pessoas que assistem, que não são inscritos E quiserem ficar mais por dentro aqui da nossa região O que acontece, como ela é Que se inscrevam e ativem as notificações Na hora que tiver um vídeo novo, você poder prestigiar Que ajuda bastante o canal E em breve eu vou fazer um vídeo mais tranquilo que não seja na estrada Para eu mandar alô para o pessoal aí que sempre pede para mim Eu já agradeço a todos aí pela atenção E é isso aí Vamos em frente E sempre na esperança de dias melhores para todos nós, né Obrigado, fiquem com Deus Obrigado, fiquem com Deus Obrigado, fiquem com Deus Obrigado, fiquem com Deus